Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Murder e o desafio é... Só pode falar a verdade. Verdade, verdade. É, só pode falar a verdade. Por exemplo, se eu for murder eu vou ter que falar, eu sou murder. Eu sou murder. Eu sou inocente. Eu sou murder. Você é murder? Uhum. Você é murder? Ah, não sou não. Mille, mille, mille. Só pode falar a verdade. Só pode falar a verdade, é verdade. Verdade. Então, eu sou inocente. Será que... Chega perto, vem cá perto de mim. Não, 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 não. Tu vai ver, tu vai ver. Morri. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Gente, do nada que... E, Mille, mais uma coisa. A gente, tipo, se a gente for murder, a gente tem que andar com a coisinha na mão. Isso, e matar todos. Só que, Mille, você só precisa falar a verdade se eu perguntar pra você. Hum, aí complica. É, tipo, se você não falar nada, tá de boa. Ai, Mille. Mille, dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá, dá, dá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pega por trás, pega por trás, pega por trás. Deixa eu ver se ele tá aí, Mille. Aí eu falo pra você que não pode ir. Eu acabei de ver ele, Mille. Com o meu... Ele tá jogando no PC também. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra tocar a faca. Sim, tá sim. Tá, tá, tá. Pega a bolsa. Ai, meu Deus. Ai, peguei, peguei, peguei. Agora tem que ter a minha boa. Cadê a mira boa, hein, Nicole? Cadê a mira boa, Nicole, que você não tem. É bom, né, gente? Niki, vem. Isso aqui vai dar sorte pra nós. Venha. É, o pazinho, o pazinho, gente. Isso aqui sempre dá sorte. Isso aqui é a pó da sorte. Olha, toma sorte, Niki. Toma sorte pros peitos. Espero, gente. Nos vemos na próxima partida, gente. Mas pelo menos eu não fui a primeira a morrer, né, Mille? É. Vem, Niki, pula. Tá bom. A gente vai ficar bugando enquanto isso, né, gente? O que é que a gente faz, geralmente? Geralmente, é, mais ou menos. Faz vezes. Vai, Niki, pula, pula. Calma aí, Mille. Vem cá, vem cá. Fica parada. Fica na minha cabeça. Ui, ui, vai, vai, vai. Não, fica na minha cabeça. Vai, 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 vai. A gente consegue, a gente consegue. Vai, vai, vai. Tá bom, né, gente? Vamos esperar fazer. É desse lado que vai. É que eu vi a menina fazendo desse lado, então aqui que vai. Esse lado. É bom. Esse lado sempre vai. Esse lado sempre vai. Esse lado sempre vai. A gente não pode parar. Não pode nem tremer a tela. Para de tremer a tela. Aí, aí, tá subindo, tá subindo. Tá subindo, no nome de Jesus. Vem, 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 vem. Tá subindo, tô lá no alto. Tá vendo? Aí, o menino chegou. Agora vai dar certo. Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. O menino tava aqui. Menino, vem. Vamos esperar, né, gente? A gente tá começando aqui a partida, né, Mille? Isso. E, Niki, quantos dinheirinhos você tem? Eu, eu estou com... Calma aí que eu não sei onde vi. Eu estou com 408. Vamos hablar agora? Vamos dar... Não. Vamos... Vamos hablar. Eu tô aqui logo. Acabou. É, e a gente esqueceu de falar se a gente é... É ou não. É, mas só se alguém perguntar. Por isso que eu não perguntei. Mas olha, Inocente. Verdade, eu também não. Olha isso, gente. Mas, ó, a partida aqui tá começando... Ai, eu tô feliz. Aqui, ó, Niki, vem voltar comigo. Vem. Vem voltar comigo. Ah, não. Vamos nesse que esse aqui tem... Ah, não. Esse aqui mesmo. Esse aqui tem esconderijo. Um outro, por favor. Esse aqui é melhor. Tem mais espaço. Mas isso a gente foi. Isso aqui dá pra matar mais, porque a gente é apertadinho. Mas eu sou nuca, Niki. A gente mata, entendeu? Niki, vamos tacar a boa. Energia é boa aqui pra nós. É, vai, vai. Energia. 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 Energia pra nós. Energia é boa. Aí, começou. E eu sou... Niki. Oi. Você é o quê? Eu sou eu. Não, você tem que falar. Eu sou inocente, Min. Tá. Vai, você não perguntou pra mim? Me? Você é o quê? Não interessa. Mili, você é... Meu Deus do céu. Sua chorinha é você. Ah, depois você admite, né? O que é, né? Tô zoando. É xerife? Você só na cabeça. Gente, enquanto a Mi fica ali, eu vou ficar aqui. Aqui na minha. Na minha de boa. Pegando moeda. Morre, Niki. Pega a foca. Ah, depois eu vou lá. Ó, gente, tô aqui na minha de boa. Ah, Niki, deixa eu te falar uma pergunta. Quando eu for xerife, eu tenho que falar também? Tem. Ah, tá. Ele tava pensando que era só murder. Ah! Morri. 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 Tá bom, né, gente? Vai esperar pra eu morrer. Eu entrei, tá? Depois morri. Morri, gente. Niki, isso aqui não tá dando sorte, não. Vem cá. Você tem negócio de sentar? Tenho. Vem cá, para eu sentar aqui, para eu sentar. É. Mas vamos lá, né, Mi? A gente vai ter sorte ou não? Vai, com certeza. Sorte. E, Mi, mas o desafio é a gente tem que falar a verdade. E a gente tem que andar com, tipo, se a gente for xerife, a gente tem que andar com a arma na mão. Quando for murder, tem que andar com a faca na mão. Credo. Eu não gostei desse desafio agora, não. É, Mi. Esse desafio era desde o início, né, Mi? Mas você tá meio... Leleca da cuca. Tá bom. Niki, você é o quê? Mais já, Mi? É. Sou inocente. E você? Eu sou inocente. Então pode confiar. Tá bom, tá bom. Pode confiar, pode confiar, porque eu sou inocente. Vou ficar longe, gente. Manter distância. A distância é de um metro, viu? Niki, fique comigo agora. Eu não, credo. Ah, tu tá ali, né? Tu tá aí. Te peguei. Nossa, gente, eu só vi um foguinho ali. Oi. Me taca foguinho pra gente, pra dar sorte. Aqui, ó, um foguinho. É, Niki, você tem que ficar atrás de mim. Fica atrás. Caiu o fogo. Vai tudo ir pra trás. Vai, fica atrás. Não, eu tenho que ficar na frente, porque eu tenho que pegar moeda. Nem que você tem que ficar atrás. Não, eu tenho que ficar na frente. Eu vou tacar, ó. Ó, ó, ó. Fica atrás. Niki, vai tacar tudo aqui, ó. Surpresa. Ó, já acabou. O murder saiu. É, verdade, gente. Mas, enfim, vamos esperar, né, a próxima partida. Não tá dando sorte. Não tá dando sorte, não. Gente, eu estou aqui, né? Vocês viram? Tá, e peraí que eu não vi o meu, porque eu tava em outra página. Aí, a gente vai me dar. Niki, você vai ser o quê? Eu sou eu. Ah, fala agora. Poxa, por quê? Ah, tá. Niki, fala pra mim, o que que eu sou? O que que você é? Sou murder. Ah, não acredito nisso, Mi. Gente, eu só ouvi o... Eu sou, eu sou, eu sou eu, Mi. Tá bom. Eu sou eu. Eu sou. Matei. Ha, 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 ha. Vai, xerife. Mata mim, xerife. Eu sou inocente. Eita, que esse menino é bom, vai. Gente, enquanto o pessoal tá lá, se acabando lá, tá tentando ser xerife, murder e tudo mais, eu tô aqui pegando minha moeda com o sol estourado, né, gente? Meu Deus, tô ficando surda agora. Ó, eu tô pegando aqui minhas moedinhas, gente. Que medo. A gente pega minhas moedinhas aqui, né, hergarero? Hergarero. Ah, morreu. Morreu. Ai, gente, vamos esperar a próxima partida. Não, mentira, eu vou expectar a Mi, gente. Vamos lá. Ah, sua veia. Volta aqui. Ai, gente, que bonitinho a face dele. Ai, ai, morri, morri, velha. Ó, paciente 107. Ah, deixa eu ver aqui, gente. Vamos comprar os itens que ele tem. Ou ver os itens. É o Dylan, é a cabeça dele. Uh, é de graça, gente. Eu vou pegar o de graça, gente. É de graça, eu apoio. É de graça, eu adoro. Isso. Nossa, menino, mas atira logo, fi. Oi, gente, ó. Na minha roupa, ó, como ficaria. Ó, ó, ó. Calmei. Nossa, parou que eu fico meio séria. Mas eu gostei, gente. Tá lindo. Tá maravilhoso. Tá bom, agora vamos esperar a Mi. Meu Deus, não vai. O negócio não vai. Ai, ai, ai. Só que o dele tá sorrindo, né, gente. Ó, o dele é feliz, pelo menos, né, Mi? Não, na verdade é feliz, é só eu que... Ah, gente, é feliz. É só porque, tipo, olhando assim de longe, parece que ele é meio triste, mas é feliz. Tá bom, Mi, deixa eu ver você. Aqui, ó. Olha ali, gente. A Mi tá que tá. Tô quase, tô quase. Ui, 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 ui. Peguei, peguei, peguei um. Tá um, tá um. Meu Deus, menino. Sorte. Vai na minha cama. Ai, eu vou pegar todas essas moedas. Ai, foi. A gente vai ficar com a faca alienígena, porque... Meu Deus, não vai. Menino, atira. Vai, Mi, vai, Mili. Você consegue. Eu preciso matar ele. Tá bom, né, gente? Vamos esperar ali, eu já volto. Gente, inocentes venceram, porque a Mi... A Mi, ela não venceu. Tô só um. Niki, vamos nesse, que é top. Nesse, por favor. Nesse, isso aqui é top. Nesse, por favor. Nesse, todo mundo ama esse. Só tem eu aqui. Todo mundo ama, só tem... Ai, ó, tem esse menininho aqui também que ele ama. O Xavier. Xavier. Não, Xavier. Não. Xavier, vem cá aqui agora, Xavier. Mas o meu tem quatro pontos. Ah, não tem problema, o meu tem quatro. Se eu tenho dois. Ah, foi. E, Mi... E você é a Kermin? Ah, o Mi, nossa. Ó, gente, ó, venceu o mapa que eu queria e eu sou inocente, Mi. Niki, você... E eu sou o quê? Fale pra mim. Você é o quê, Mi? Sou inocente. Sou inocente? Então tá bom, então tá bom. Uhul. Então vamos procurar o xerife pra poder matar ele. Que legal, gente. Não sabia desse esconderijo, não. Eita, nada. Mi, o que você é? Nada. Mi, o que que você é? Não é nada. Mi, o que que você é? O cara é verdade nua e clima. Eu morri, morri. Passei de frente nele e ele tacou a faca em mim. Você era o quê? Você é inocente. Inocentinha. Inocente mesmo? Aham. Você sabe quem é? Não. Murder? Não, o menino acabou de pegar ali a arma. Enquanto isso, eu tô pegando moeda, gente. Hum... O que que você era, hein, Mi? Eu era inocente. Você era inocente? Eu era. Aham, minha inocente. Aham, a minha inocente. Sai da minha inocente. Eu tô atrás dele, ele nem tá me vendo. Ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Ele não me viu mais. Dá um olé nele, dá um olé nele, dá um olé nele. Se você dá um olé nele, eu te dou... Eu te dou... Ai, 10... 50 reais, 90 reais. Você tá indo, vem. Tá bom, né, gente? Vamos esperar a próxima partida. Gente, eu tô noob, né, gente? Confessem, eu tô noob. Mas na próxima partida, a gente tá com tudo. Gente, começou. E eu sou o quê? Inocente. E você, Mi? Eu sou inocente. Nick, eu tenho esconderijo, vem cá. Mi, você é murder? Não, vem cá. Você é xerife? Não, não sou nada. Você é inocente? Por favor, Nick, rápido. Você é inocente? Sou, sou inocente. Vem cá. Fica aqui. Tá, aí vai nessa lâmpada e passa reto aqui. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai ficar aqui, ó. Paradinho aqui. E esse é o esconderijo. É, esse esconderijo é massa, vai. Ah, não, tem esconderijo aqui também, ó. Ó, vem cá. Ai, tá balançando. Ai, meu Deus, Mi começou a matança. A matança. Então eu vou ficar escondida. Vai lá comigo. Ó, gente, ó. Se inscreve. Acabou. Aqui, ó, gente. Eu gravando pra vocês. Oi, oi, gente. Ó, tudo bem? Aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu aqui, gente. Só que eu fico com a coluna assim, toda desajeitada. Daqui a pouco minha coluna vai formar um C. C. Mas vamos pra próxima e última partida. Começou aqui, gente. E eu sou inocente. Aham. A Niki falou muito felizão, né? Ela não é. Como assim, Mi? Aham. Como assim, Mi? Sai, como assim, Mi? Oxi. Não entendi, Mi, mas tá bom. Você é o quê, Mi? Inocente. Você é inocente mesmo? Não, só não. Nossa. Tá bom, Mi. Eu sou... Eu não sou inocente. Você é 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 inocente. Você quer me matar? É isso. Me deixa viver. Você quer viver, Mi? Por favor. Ué, moço. Gente, eu sou meio cega. Eu sou meio cega. Ai! Matei a xerife. Tá. Onde que ela tá? Não sei. Me fale. Não vou falar? Niki, me fala, por favor. Achei. Niki, por favor, deixa eu pegar pra gente. Tá bom. Ai, obrigada. É sério, é sério, é sério. Brincadeira, Mi. Eu não queria, eu não queria. É realmente. Eu juro que você é muito legal pra mim, então eu não queria. Mas infelizmente teve que ser assim. Ou era eu ou era você. Desculpa, tá bom? Niki, você não matou a menina. Não, é porque ela pegou a arma. Então, mas ela tá no sofá. Niki, onde que eu tava? Eu tava no sofá. Aí. Bens. Vai embora, menino. Você vai morrer. Ó, ó, gente. Niki, ele vai te dar um rolê. Ele tá aí, ó, no canto. Aí, ó. Niki, pode ir, pode ir. Niki, não é ele não. Ele tá com rolê. Ai, 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 ai. Sai, sai, sai. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, menina. Niki, dá pra você dar um rolê nela aí, ó. Eu te ensino, vá. Só vai. Aí, ela tá... Ai, menina. Ai, meu Deus. Ai, menino, Niki. Gente, o problema é que eu sou péssima de mira. Nossa, mas, gente, quando eu falo que eu sou péssima de mira, eu sou péssima mesmo. Eu sou bem péssima mesmo. Tipo, nível extremo de péssima, de horrível. Nossa, menina. Niki, tem um que tá no sofá. Tem uns que estão guardando o caixão. Vem cá, ela não tá aqui, não. Não, tem certeza? Vem cá aqui embaixo. Vai embaixo, vai embaixo. Eu não vou embaixo, não. Vai, Niki, pode ir. Ela não tá, não. Certeza? Aham. Você está falando a verdade verdadeira pra mim? Certo, menina. Aí, ó, Niki, agora não. Pode ir. Vai, 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 Niki. Só vai, Niki. Nossa, por pouco. Mas faltava poucos segundos, né, gente? Pelo menos na última partida eu fui alguma coisa boa, né, Niki? Uhum. Niki, olha, eu ia deixar. Só que na hora que eu vi a pessoa, eu fui tentar matar de trás. Mas tá bom, né, gente? Olha, a Niki foi murder, eu fui murder, a Niki foi xerife, eu não fui nada. Mas então, gente, olha, esse foi o vídeo. Um super beijo e tchau. Tchauzinho. E não esqueçam de passar no canal da Millie e da Ju, que vai estar aqui na descrição. Beijos. Beijos.